Ok pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro episódio de Half-Life 2, episódio 2. Se você não viu o episódio anterior, vai estar na descrição assim com a playlist da série inteira. Então sem enrolação, vamos continuar o game. Que isso? Parece. Parece um... Que isso? Você idiota. Isso é Gordon Freeman. O Bordecaut disse que estava no caminho. Dr. Freeman, Alex Vance está aqui. O Borde está tentando apagar ela. Freeman. Isso é bem. O Bordecaut, Alex Vance clings to the margins. Minhas irmãs ainda estão em algum distante. Por agora, não devemos ser distanciados. Sim, bem, sobre isso. Se você está aqui, Freeman, talvez você possa nos dar uma mão. Deixe-me mostrar como os sensores de antlion. Vou pegar uma mão nova e me enviar aqui. Esse sensor vai ligar se um ant-lion está subindo esse túnel. Mais luz significa mais ant-lions. Quando um túnel se ligar, nós movemos alguns turrets em frente. É bem simples, hein, Doc? Ei, Doc! No caminho aqui, você não foi seguido, foi? Não, escutei-lo, Doc. Nós estamos na frente porque esse lugar está lidado com ant-lions. O porto diz que, assim que não se sentiremos em seus grubs, eles não deveriam ouvir isso tão longe do nestao. Sim, bem, isso é uma teoria que eu gostaria de não testar. Nós estamos nos últimos dois turrets, e mesmo eles estão se ligados por balão e duc-tape no momento. É bom ter eles em um pincel, mas eu não acreditaria com eles em minha vida. Ei, Griggs, você pode mostrar para o Dr. Freeman onde nós guardamos os suprimentos, hein? Oh, sim, eles estão lá no porto, tudo que você precisa para o Dr. Freeman. Eles estão chegando! Um luz! Vamos, nós temos que defender o porto. Nossa, não acaba! Vamos, vamos, vamos! Nós temos o porto. Vamos, 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 sejam bem, sejam bem-vindos a um túnel. Dr. Freeman, você se livrar os turrets. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Fala a verdade essa primeira onda a gente não precisa ficar muito na ação porque essa primeira ronda vai ser fácil eita meu mouse ta bugando agora eu vou ficar louco eita porra eita porra eita porra eita porra merda 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 er mai vou ter que defendir a próxima aqui Tem um portão ali Amor, me ajuda Eita porra Complicado Tacaçamba Oh, o supranete Metralha porra Metralha, metralha Eita caramba Eita caramba Já? Nossa, 15 Eita Eita Nossa senhora, fica aqui Fica aqui, ajuda a defender aqui Porra, agora o papo vai comer Uf Já acabou Eita, vocês estão apanhando Oh Puta puta Eita 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 Caralho 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 Eita 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 Acabou Acabou Eita 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 Pip chicken Eita Então pessoal vou deixando esse terceiro episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado, se gostou dê like e comentário Um beijo, um abraço e fiquem até o próximo vídeo Tchau